Como companheira do então sindicalista metalúrgico Luiz Enácio Lula da Silva, Dona Marisa Letícia também teve participação na criação da Central Única dos Trabalhadores, hoje a maior central sindical do país. Foi a partir das greves de 1980 no ABC que os trabalhadores brasileiros se mobilizaram para criar instituições que os representassem, como o ACUT. Nesta quinta-feira, a Central Única dos Trabalhadores também divulgou nota em que chama Marisa Letícia de incansável militante das causas sociais e da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na nota, a ACUT lembra que Dona Marisa abriu as portas da sua casa para a militância e ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores. Esteve presente em todos os momentos da construção da luta por um país melhor e mais justo. A CIDADE NO BRASIL